Boa noite a todos do canal. Espero que contem o meu relato. Na verdade, o relato não é meu, e sim do meu avô quando ele morava em medalha. Na época, ainda um pequeno povoado que ficava próximo a Bom Princípio e a Santa Maria. Nesse tempo em que os fatos ocorreram, meu avô era apenas um rapaz, não tinha muita experiência com as coisas. Ele era um cabra teimoso e muito fácil de se deixar levar pela conversa dos outros. Nesse tempo, um rapaz de 15 anos já era considerado um homem para trabalhar e ajudar com as despesas da casa. Ouvi muitas vezes ele dizendo que, na época dele, o pai dele o botou para trabalhar muito cedo. Mandava ele cortar lenha, tirar água do poço para encher as vasilhas da casa. Tudo isso era responsabilidade dele. E se ele faltasse com aquelas obrigações, o pau cantava no couro. É verdade que a vida era diferente, mas tinha uma cobrança rígida por parte do pai dele para que ele fosse um homem bom e justo. Quando meu avô começou a se encantar pelas moças, ele não se intimidava com a distância que tinha que percorrer e nem com os perigos que tinha na escuridão da noite. Ele saía para um forró em uma localidade em que, quando voltava, vinha passando pelas casas das namoradinhas que ele tinha. Várias vezes, ele foi avisado pelo seu pai sobre o mal encantado que vagava à meia-noite. Era assim que eles chamavam as coisas do outro mundo. Certa vez, meu avô estava em um bar em Santa Maria. Os bares eram chamados de botiquinho por lá. E as bebidas não eram vendidas por doses. As pessoas compravam a garrafa e, se quisessem, poderiam permanecer no bar para beber sua cachaça. Então, meu avô estava com alguns amigos e primos, bebendo e jogando conversa fora nesse bar. Durante a conversa, um dos meus primos o perguntou para onde ele ainda ia, depois que saísse dali. Pois estava ficando tarde e ele não tinha nenhum transporte. Atrevido como ele, sempre falava que era. Ele respondeu na hora que, depois dali, ainda iria na casa de uma namorada que ele tinha lá para as bandas do Bom Princípio. E que, na volta, iria dormir na casa de uma outra. Quando ele falou isso, um desses primos dele deu um salto para trás e começou a falar para ele que aquilo não era a arrumação de uma pessoa que tivesse um pingo de juízo. Ele falou também que, ali, não era como em medalha, que ele andava a qualquer hora da noite tranquilamente. Pois ali, na verdade, depois da meia-noite, corria um bicho que atacava qualquer um que se arriscasse, até no parapeito da janela. Nessa hora da conversa, o dono do bar, que ouvia tudo calado, ainda falou mais, dizendo que tinha perdido duas cabras e uma galinha para esse bicho. O dono do bar ainda disse que ele era louco e que, se botasse o juízo dele em uma galinha, ela ainda ia pôr no mato. Todos diziam para ele procurar um lugar para passar a noite e não se arriscasse na escuridão das estradas, sozinho e desarmado. Meu avô já tinha tomado algumas, nem quis saber daquela conversa, pois, se tem uma coisa que cachaça dá, é coragem. O assunto rendeu muito nisso e todos contaram alguma coisa que sabia sobre aquilo e até alguns disseram que tinha visto o tal bicho. Mas que conseguiram escapar de alguma forma. Um deles disse que, se tivesse um cabra corajoso para desencantar aquela besta-fera, ele contava tudo sobre como se fazia e ainda ajudava. O homem falou que, para desencantar uma fera daquelas, tinha muitas maneiras. Mas que uma delas era encontrar o local onde ele virava e roubar as roupas que eram deixadas no lugar. Aquela pessoa, para se transformar, precisava escolher um lugar virgem, onde ninguém tenha botado os pés. E tirar a roupa e depois se espojar naquele chão. Quando a pessoa se virasse, na sétima vez, ele já se levantava virada em um bicho. Medonho! Meu avô escutou tudo e respondeu que era ele quem ia desencantar aquilo. Que fosse o que estivesse rodando por aquelas bandas. Pois ele queria arrumar uma namorada por lá. E não ia correr o risco de ser morto na covardia por um bicho daquele. Depois de terminarem a cachaça, meu avô ajeitou a peixeira que ele andava da parte de trás das calças para a frente. Pois ficava mais fácil pegá-la. Se despediu dos amigos e foi embora para a casa dele. Ou melhor, para a casa da namorada. Nessa noite, ele conta que não viu nenhuma raposa no caminho e que chegou tranquilo em casa. Porém, uma semana depois, ele lembrou daquela conversa e resolveu mudar os caminhos que ele usava para voltar para casa. Pois ele sempre dizia que nunca repetia um caminho, nem de ida e nem de volta. Mas que, daquela vez, ele ia fazer aquilo justamente para poder encontrar o rastro daquele bicho. Muitas noites se passaram com isso de ele se aventurar por veredas diferentes na procura daquela coisa. E nada de ver sequer um guaxinim de resguardo. Meu avô botava uma coisa na cabeça e não tirava até fazer e provar que aquilo realmente não era negócio. No entanto, teve uma noite que ele voltava de um forró que acabou mais cedo por causa de uma briga. E ele vinha desarmado porque perdeu a peixeira que tinha caído do cos da calça. No caminho, ele vinha pelo canto do mato da beira da estrada. Pois ele dizia que nunca se deve caminhar na estrada à noite porque quem viesse ou fosse o veria facilmente. Então, ele seguia a estrada pelo mato, sempre prestando atenção a tudo que passava. Ele conta que vinha essa noite já meio contrariado porque tinha perdido sua peixeira. E, de repente, avistou um homem caminhando na estrada, conversando sozinho. Na hora, ele pensou, olha só, eu não digo que se não deve caminhar na estrada. Se eu quisesse surpreender ele, ele nem me veria. Meu avô afrouxou o passo e continuou seguindo aquela pessoa até um certo ponto. Quando ele parou e fez um gesto que falava alguma coisa e depois entrou para o mato. Meu avô estranhou aquilo e decidiu segui-lo para ver o que ele ia fazer ali àquela hora da noite. Com certeza, alguma coisa ruim deveria ser. Meu avô conta que aquele homem caminhou uns 100 metros e depois parou em frente a um pé de juazeiro que tinha e continuou conversando sozinho. Parado ali em silêncio, ele viu quando aquele homem tirou a roupa e se deitou no tronco da árvore e começou a se virar de um lado para o outro com uma força tão grande que a poeira cobriu tudo. Meu avô lembrou do que o homem havia dito aquela noite no botiquinho e pensou que se aquele homem se virasse um bicho ali, ele o mataria na certa. Enquanto o homem se virava por lá, ele subiu em uma árvore que tinha e ficou procurando o que tinha acontecido com o estranho. Mas já não tinha mais ninguém naquele lugar. Depois que a poeira subiu, não sobrou nada. Meu avô não viu o que tinha acontecido e se arrependeu de não ter prestado atenção. Agora estava em desvantagem e desarmado naquele galho da árvore esperando a sorte. Ou quem sabe, a morte. Depois que se passou mais ou menos uma hora, ele viu que tinha ficado alguma coisa no chão, no tronco do juazeiro e decidiu descer para ver o que era. No escuro não dava para identificar o que era. No entanto, assim mesmo, ele foi ver do que se tratava. Quando ele desceu da árvore e que olhou o que era, realmente eram as roupas do estranho. Rapidamente, sem pensar, meu avô as pegou e voltou novamente para a árvore. E ele estava lá e ficou esperando o que iria dar. Horas depois, já pela madrugada, ele conta que lá se vinha uma carreira por dentro do mar que estrondava tudo. Era um ronco tão feio que ele conta que nessa noite ele sentiu medo. Não deu nem um minuto e aquilo já estava perto de onde ele estava. Roncando e correndo feito um boi. Quando aquela fera chegou mais perto, meu avô conta que ele sentiu ele. Aquilo diminuiu os passos e a roncaria e veio mais suave. Como quem quisesse pegá-lo de surpresa. Meu avô, que já estava no último galho da árvore, quase que não respirava mais para não fazer barulho. Ele conta que era um bicho horroroso de dar medo até no cão. Os olhos daquilo eram grandes e pareciam refletir a luz da lua. E parecia que tinha pelos só na parte de baixo do corpo. Aquilo ciscou embaixo de um lado para o outro procurando ele. Como uma fera que farejasse alguma coisa. Mas não viu meu avô ali em cima. De repente, o bicho sentiu que as suas roupas não estavam mais ali. E ficou ainda mais agitado. Ciscando o chão. Jogando terra por toda parte. A força daquilo era tão grande que quase derrubou o pé de juazeiro. Meu avô conta que se aquele bicho tivesse visto, ele tinha o matado na hora. Depois que viu que tinha levado sua roupa, aquela fera saiu, feito uma boiada por dentro do mato. Quebrando tudo e sumiu na escuridão da noite. Depois de uma hora, meu avô viu que era seguro descer. Ele pegou as roupas daquele estranho e levou-o para casa para mostrar depois para os amigos dele. Ele contava que caiu na conversa dos outros e acreditou mesmo que podia desencantar aquele bicho daquela forma. Ele contou que dias depois, levou aquelas roupas para um lugar bem longe. E soube depois que o povo andou vendo aquele bicho por lá. Na verdade, aquela tinha sido uma armadilha. E se meu avô tivesse continuado com aquelas roupas com ele, Aquele bicho o encontraria pelo cheiro.